Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a MMORPG, tá aí com um 2 aqui no canal do Wacky, muito mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, antes da gente começar aqui, antes de eu contar pra vocês o que nós vamos fazer nesse episódio, eu quero pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar nos comentários aqui pedindo por mais episódios Sugerindo melhorias aqui que a gente poderia trazer dentro do jogo, eu não domino completamente o jogo, tá pessoal, então vai ser bem legal essa troca de conhecimento aqui com vocês E também, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês, tá bom? Beleza galera, vamos lá, olha só, no último episódio, esse cara vai deslogar? Ah, que tristeza, ele vai deslogar No último episódio, pessoal, o que que aconteceu? Não, ele tá colocando aqui como new home, vamos ver se ele vai sair lá de dentro Talvez ele desloga, pensando agora, ok Ah, no último episódio, nós construímos nosso nível 3, ah, vimos o streamer famoso que veio participar aqui Contratamos mais programadores justamente pra resolver o problema de bugs aqui que a gente tava tendo E também começamos a fazer mais anúncios ainda do nosso, do nosso MMO, certo? O que que acontece? Nós evoluímos, evoluímos bem na minha opinião E agora galera, eu tava anotando o seguinte, tá? Ah, isso foi até uma coisa que vocês comentaram Ah, basicamente não tem ninguém que vem fazer as quests das aranhinhas aqui, tá? Eu tô triste com isso Então o que que eu vou fazer, pessoal? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na missão dos coboldos, né? Isso aqui foi uma sugestão de vocês e eu concordo Nós vamos diminuir a quantidade de coboldos que tem que ser morto Vamos diminuir aqui pra 5, tá? Ah, beleza Certo? 5, isso, 5 coboldos E aqui nas aranhas, aqui a gente vai deixar 10 Porque provavelmente o cara vai upar matando as aranhas agora, certo? Então a gente vai diminuir assim, tomara que isso aqui seja o suficiente Qualquer coisa a gente diminui mais ainda Ah, e até porque galera Ah, aqui na área de coboldos, né? Ela tá sendo uma área que ela não tá aguentando, tá vendo? Tem muito player aqui matando os monstros Ah, eles realmente estão, né? Assassinando os coboldos aqui Não tá sobrando coboldo pra contar a história, olha só 14, 10, tá vendo? Inclusive toda hora tem que vir aqui e dar respawn em todo mundo Porque senão a galera fica sem pegar o XP delas aí, né? Sem cumprir a missão, enfim Quem nunca passou por isso, né? Jogando o MMO Foi lá pro respawn dos primeiros monstros ali E basicamente não tem monstros mais Simplesmente porque a galera do... Tem muita gente logada ali nos primeiros níveis E basicamente não sobra monstros pra se matar, né? Todo mundo já passou por isso aqui É exatamente isso que tá acontecendo agora Olha a quantidade de monstros que morrem, né? Aqui tem capacidade de 146 monstros A gente tem aí 477 players Imagino eu que... Na verdade dá pra ver a informação ali A gente já vai olhar Oh no, o cara deslogou Tá bom, bora Ah, dá desvisa aqui Eu quero vir... No design Aqui é um overview, na verdade Níveis Eu tenho 1176 players, né? No nível 1 Dois players apenas no nível 3 Então isso aí já quer dizer muita coisa, né? Enfim Deixa esse negócio aí fazendo o que ele tem que fazer Deixa eu dar respawn aqui em todo mundo de novo Beleza Isso aqui tá desligado Por quê? Uai Por que isso aqui tá desligado? Não tá chegando energia aqui? Ah... Na verdade está chegando energia aqui Bom, deveria estar, né? Pronto, vamos ver se assim conecta Então não sei por que isso aqui tá desligado Deveria tá ligado O GM não veio ligar Será que tá faltando GMs? Talvez esteja faltando GMs Talvez a gente devesse vir aqui no overview Ah... Cadê o lugar de contratar a galera? Acho que aqui em reports Era aqui, galera? Confesso que... Aqui, GM management Exatamente Vou contratar mais um GM aqui por garantia Pra garantir isso aqui, né? Eu preciso que essas coisas aqui sejam ligadas Senão tá ferrado, né? O cara que morrer no nível 3 aqui e voltar lá pra área do nível 2 É sacanagem Ah... E outra coisa que eu queria fazer, galera Que vocês também deram ideia É justamente habilitar o local de um monstro de elite aqui, tá? Deixa eu até ver como é que tá a grid aqui De energia Perdão? Ah... Networking Ah... Tá 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 Seria legal Até colocar esse cabo Colocar ele pra cá, assim, ó E vamos colocar, galera Que aqui é o local De um monstro poderoso, né? De um urso diferente Poderosíssimo e tal Ah... Já vamos colocar ele aqui Vai ser um elite bear E vai ficar aqui, hein? Tranquilo E agora vamos fazer o cenário dele, né? Pra ficar legal aqui Vamos... Colocar umas árvores aqui, por exemplo Moro debaixo de uma árvore gigantesca Uma árvore nesse cenário aqui Fica meio estranho, né? Meio estranho, não fica? Acho que fica Vou colocar um... Cacto gigantesco aqui, talvez Talvez esse Ele mora perto do cacto E... Tem um... Tem um bagulho aqui Deixa eu achar ele Eu já mostro pra vocês um segundo E aí, galera Deu uma decoradinha aqui Não ficou das melhores, não Mas, enfim, né? Agora tem um ursão ali E eu vou colocar justamente O nosso mago de quests Cadê ele? Acho que ele ficava por aqui, certo? Cadê o mago? Oh, Deus Perdi o mago Não lembro cadê ele Aqui Lado errado Que eu tava olhando, né? Ele tem algumas missões aqui, certo? Exato Eu vou colocar mais uma missãozinha aqui Essa última missão Eu quero editar ela E você vai para... Esse carinha aqui, certo? Pronto Perfeito Tem que matar o monstro de elite Beleza? Beleza, né? Complicado Complicado Ah... Não tem joint scenery Não tem nada? É porque ninguém foi lá ainda fazer, né? Por isso que a gente não tem a média Tá Então vai ter que matar 15 ursos Perigo 16 Isso aqui o perigo é quanto? Ainda não sabemos, né? Talvez não teve ninguém Que foi tentar fazer isso Aparentemente Beleza, ok Ah... Temos, então, né? Uma estratégia aí Temos também um monte de players online Tá arrebentando nossos kobolds Vamos ver se tem gente agora Atacando as... As aranhas Aparentemente tem um player aqui Deixa eu ver se ele tá na quest De fazer... De matar as aranhas Não, não tá Ele veio aqui só dar uma zoada, meu A aranha não vai atacar? Tô achando estranho, ó Ué Morreu Ok Ah... Aparentemente tem um player ali Que não sabe muito bem o que tá fazendo Tem outro aqui que deslogou, né? Tá bom Então, de fato, a galera não tá curtindo muito Atacar as aranhas ali, não Ah, tudo bem Tem que ver como é que tá? Aqui tem esquadrão de gente Matando kobolds, né? Enfim Ah... O meu tá rodando, né? Não tá ruim, não Vamos acompanhar o World of aqui Simplesmente porque sim O cara é nível 2 Deixando que ele vai lá pro... Pro segundo lugar, certo? Comentar a velocidade aqui Deixa as coisas acontecerem um pouco Ah... Eu preciso que os jogadores Comecem a me dar mais respaldos, né? Uma das coisas que a gente ficou de fazer também Que nós não fizemos, né, galera? É melhorar esse caminho aqui Ah... Desse lugar até o próximo lugar Justamente pra gente receber mais elogios aqui, né? Inclusive ele tá com o Bring Me A Sousa aqui E ele realmente acha o cenário sempre bonito, né? Sempre tá elogiando o cenário aí Inclusive às 10h33 ele já fez outro... Outro... Outro elogio em questão do cenário Só que daí eles andam numa parte gigantesca aqui Tá vendo, galera? Onde eles não falam nada do cenário Simplesmente porque não tem nada no cenário, né? É basicamente um mapa aberto Ah... E só aí quando eles entram aqui na próxima cidade Que eu acho que eles vão ter a oportunidade De falar do cenário de novo Vamos ver 10h33 agora é meio-dia Esse meio-dia... É, olha lá 12h4, né? Meio-dia e 4h Eles fizeram... O cara deslogou, velho Que isso? Pelo amor de Deus Como é que vocês vão ganhar XP assim? Porra, deslogar não dá XP Alguém tem que explicar isso pros caras Ah... A gente tem uma grana ali Deixa eu até vir aqui no overview Ah... Subscribes tá legal Income tá legal, né? A gente tá fazendo uma bela grana aqui Eu quero ir no advertising Porque nós temos 3 advertisers abertos, tá vendo? E falta um Ah, já tem o positive stream coverage aqui, né? Tem 8 impressões sobre isso Ok, eu acho que eu não consigo fazer mais nada A gente tem com magazine Tem com website Tem com game E free voucher Tem? Não dá pra adicionar Porque já tá tudo ativo, né? Enfim Então realmente não tem muito que a gente possa fazer A não ser esperar a galera pegar nível 3 agora, né? Vou ficar de olho aqui também, galera Pra ver se eu vejo... Cara, tá faltando energia Vira e mexe, tá faltando energia, tá vendo? Porque é falta de energia Acho que a gente vai ter que fazer outro hub Não faz muito sentido Assim, na minha cabeça não faz, pelo menos Porque, galera Esses capacitores Eles estão enchendo, tá vendo? Sei lá Na minha cabeça não faz muito sentido Mas já que eu estou com a sensação de que tá Faltando sempre energia Eu vou colocar mais um uplink aqui O custo disso aqui é bem caro O custo manutenção dele costuma ser bem caro Vamos conectar ele aqui Vamos ver se isso aqui vai melhorar Isso aqui vai coletar energia também Vamos ver se vai... Melhorar essa questão de energia, tá? Realmente tá faltando energia Não era... Aqui tava desativado Provavelmente por falta de energia também Eu tinha adicionado dois capacitores Mas a galera não tava conseguindo segurar, não E faltar energia seria bem ruim Porque as áreas começam a ficar desativadas E, obviamente, né? A galera não curte isso Essa região aqui, aparentemente, é uma região explorada Tem monstros vivos e tal A galera tá lidando bem Não tem tanto player aqui, né? Nível 2 lidando com essa região E lembrando que sempre tem essa região aqui dos kobolds também, né? A galera já tá vindo ali, ó O maguinho, tá vendo? Aparentemente as classes nível 2 ficaram fortes O suficiente pra aguentar essas áreas Ainda tem toda essa região aqui pra explorar Pra nível 2 colocar mais missões, né? Eu posso colocar outro NPC aqui E colocar missões desse lado aqui Que não estejam vinculados a essa Tô esperando a gente ter um pouquinho mais de leque de monstros ali E aqui a gente já tem as missões somente do... Dos ursos, né? Por enquanto tá tranquilo, galera Tem 3 players... Não, já tem 6 players nível 3 Isso é interessante É, mas tá acabando Tá acabando Tá acabando Essa zona aqui, ela tá... Ah, não, não tá crowded Coloca crowded aí, então Aplica Vai morrer um monte de gente Lá, morte, morte Sempre quando é crowded A região fica mais difícil de lidar Ainda mais quando é uma região mais apertada Assim Certo? Ah, mas... Mas deixa aí Porque tem muito player nível 2 chegando agora Até aqui no overview Vamos dar uma olhada, galera Níveis... É, tem mil players nível 2 nesse momento Então a gente tem que esperar aí um pouquinho Galera, já tem tempo que eu tô tentando Achar um player nível 3 aqui Pra acompanhar, né? O que que ele tá fazendo Os caras ainda saem um webcam, né? Carolina Wright, né? Iron Serat Iron Serat É o Nick Danny Ah, e ele justamente tá vindo Aqui pra área Pra próxima área Tá certo? Acabou de ganhar um nível ali Interessante Às 20h47 É, tem mais ou menos duas horas Ah... O tempo de travessia realmente tá grande O tempo deles caminhando de um lado pro outro Então... Ela acabou de chegar aqui Vamos ver como é que ela vai lidar E deslogou Oh, crap! Na hora que eu acho alguém vindo pra cá Essa cidade aqui tá bem vazia por enquanto Tá vendo, galera? Quase não tem jogador Opa, mais um ali Ok, vamos acompanhar ele Esse aqui é o Agas Agas nível 3 também Paladinho e tal Ah, deixa eu dar um favorito nele aqui E vamos... Ah... E vamos acompanhar ele Provavelmente vai deslogar também, né? Eles tem mais ou menos uma duração média ali Do que eles ficam logados, né? Ah... Então, só do cara Pegar nível 2 E sair desse lugar E andar até aqui Geralmente eles deslogam Eles não ficam tanto tempo logado direto, não Eu acho que tem a ver com Addict e outras coisas desse tipo também Que eu não estou levando em consideração Por enquanto, né? Vamos ver se a gente acha algum... Eu queria muito ver algum player Ah... Fazendo as missões desse lado aqui Seria muito legal Ah... Mas por enquanto eu ainda não achei nenhum Se eu achar algum Eu volto com vocês Vou acompanhar aqui a jornada dos nível 2 Então, né, pessoal? Porque Nível 3 A galera chega lá Desloga Ainda não vi ninguém Ah... Realmente lutando lá Fazendo as missões lá Alguma coisa desse tipo A galera tem vindo bastante aqui Enfrentar esses jacarés, né? No geral Ah... Eles gostam bastante do cenário, né? Esse cara lá no dia 3 Ele já Falou bem do cenário Falou de novo Lutou contra monstros Agora está socializando Então... O cenário dos monstros aqui Dos jacarés Está muito bem feito No geral A galera tem curtido Aconteceu alguma coisa ali Que eu não entendi Deixa eu ver nos status É... Uma coisa que me preocupa É que o addiction aqui, ó Nunca sobe Está vendo, galera? Ele vai de menos 5 a 5 Onde menos 5 é o mínimo E 5 é o máximo, certo? Só que esse status Nunca está subindo Sinceramente não sei O que está rolando Tags do cara É toxic E favorite É interessante E ele é um Jogador do tipo Matador, né? Ele não tem um computador Tão bom assim E a expertise dele É média Está vendo, galera? Ele comprou uma arma Aqui muito boa Para ele Tem algum ouro Aqui dentro do jogo Realmente eu entendi, tá? Isso que é um ouro Dentro do jogo E ele tem aqui Uma bela grana, né? Tem muito dinheiro No banco E tem um dinheiro Ali disponível também Que ele poderia estar gastando Aqui no jogo Se a gente colocasse Meios para isso Ele está com duas missões Search for my watch E com Team the crocodiles Que é de matar Os crocodiles E por enquanto Ele ainda está na metade Para o nível 2 Legal Vamos acompanhar ele aqui Vamos ver se ele vai Conseguir Fazer Pegar nível 3 Aqui, né? Ele ainda está no meio Das missões Socializando Fazendo outras coisas Que o MMO permite Agora eu acho que ele está Dando enjoy the scenery Certo? É, deveria ser isso Enfim É isso aí, né? Vamos ficar de olho aqui Galera Eu tenho percebido aqui O mesmo problema Do outro lado Eu acho que eles estão Matando crocodiles Demais Deixa eu ver Quem está dando essa missão Se eu não me engano É você Você A brisinha Thank you Eu quero editar Essas dos crocodiles Por favor A gente vai passar aqui Para 7 crocodiles Certo? Beleza E os kobolds Kobolds a gente pode deixar em 10 Mas os crocodiles a gente deixa em 7 Certo? Beleza Outra coisa que você deveria estar fazendo É levando para o outro NPC de missão A última missão aqui Deveria ser Levar para o NPC de missão Aqui Falar com esse cara Pronto Fala com aquele cara Bem que talvez vocês Estão falando com ele Deixa eu ver Missão Vender o loot Fechou o meu watch Fechou o meu watch Lá do outro lado Beleza Ok Não Então está correto São essas missões Isso aqui é o que? Eu vim aqui Beleza Ok É isso aí Então Agora está correto Deixa as coisas acontecerem Realmente eu tinha colocado Desse NPC E mandar para isso Geralmente eu gosto de fazer Essas conexões Não é obrigatório Não é obrigatório Funcionaria normal Só que daí os jogadores Teriam que descobrir o NPC E fazer isso aqui É uma forma de fazer Com que o jogador Descubra o NPC Na lore do jogo Fica um pouco mais Fica melhor No geral A gente está fazendo Uma bela grana Aqui já Dá para fazer muita coisa Ih o cara deslogou Tudo bem Vamos ver se a gente está Tendo movimentação Aqui Tem um jogador Aqui agora Interessante É um cara nível 3 É um cara nível 3 É um cara nível 3 Ok Vamos dar foco nele Vamos ver o que ele vai fazer aqui Galera Vamos ver se ele vai fazer Alguma das missões Deixa eu ver Ele já pegou aqui Pegou Pegou De matar os ursos Tá vendo Ele está com arma boa O link aqui dele Está interessante Ele já está com um O de Addiction Isso é bom Certo Ele é matador Ele demanda que Nerfem os paladinos Aparentemente os paladinos São roubados demais Então é muito forte E ele manja Bastante do jogo Interessante Galera Vamos ver se ele tem grana Não muito Não muita grana Não tem Uma conta tão recheada Assim E o computador Ele é bom Fabulose hair É muito bom Análise Fabulose hair Tem um cabelo Fabuloso Aqui não deveria Falar dos specs Do computador Dele Play type Own name Análises Aparentemente não fala Mas Outro dado Bem interessante Isso aqui é isso aqui Total time play Está vendo Galera Isso aqui é muito importante Nossa Nossa Tá Isso me preocupa Uau Sério A gente tem que colocar Escreve menos crowded Isso aqui está crowded Não está normal Está bom Vamos colocar light Aqui Talvez até minimal Talvez até minimal Porque Não foi legal O cara morreu muito rápido Aqui galera E tipo Isso aqui é nível 3 Só A gente não está trabalhando Com nível diferente Ali não Aquilo ali é nível 3 O problema do personagem Quando ele fica morrendo Sem parar No Igual ele foi ali Tentou fazer a missão E morreu O grande problema Desse personagem É que ele Provavelmente Em algum momento Desiste Entendeu Em algum momento Ele desiste Daí é bem ruim O addiction dele está 5 Que é bem interessante Vamos ver se esse cara Vai conseguir cumprir Aquela missão Ainda não pegou A missão Ele comprou Uma nova arma Foi isso? Foi isso? Deixa eu ver Não Não fez nada Na real Então está Curtindo o cenário Ok Comprou uma arminha Ali Quer dizer Ou vai lá Cara Eu vou ficar de olho Aqui para ver Quem vai chegar aqui E tentar lutar Contra os ursos Eu já volto com os ursos Inclusive tem mais um aqui Então vamos olhar Você está com a missão? Deixa eu ver Quest É Tem que matar 15 ursos É muito ursos Vamos ver se ele vai conseguir Galera Vamos colocar aqui Um pouquinho mais rápido Até chegar lá Mais rapidinho Tranquilo Tranquilo Ok Vamos ver se ele vai conseguir Matar galera Talvez a gente tenha que dar Habilidades mais fortes Para esse cara Nossa Uau Uau Está pesado Isso aqui galera Matar o ursinho Está pesado Olha isso Talvez A gente tenha que Dar uma nerfada Nos ursos Deixa eu ver O que dá para fazer aqui Essa habilidade aqui galera Está dando 3 de dano Eu vou diminuir ela Para 1,5 Vou aplicar É um mal Está vendo Eu vou colocar uma habilidade Para nível 2 Uma habilidade diferente Essa habilidade aqui Nós vamos colocar ela Que ela tem Um tempinho de casting E ela tem 5 segundos de cooldown Não é para dar cooldown Toda hora Essa habilidade aqui Ela vai dar 2,5 2 de dano 2,5 2 2,5 vai E ela vai gastar E ela vai gastar Aqui também Um rage Vai gastar Rage Do urso Vai gastar Aqui 5 de rage Tá bom Se ele não tiver 5 de rage Ele não faz isso É melee Definitivamente Vai ser melee Por enquanto É isso Deixa eu achar Aqui Algum símbolo Que Sei lá Me Me arremeta A alguma habilidade De urso Aqui um segundo Ok galera A gente tem que ficar De olho nisso aqui Esse cara Quando ele tiver Nível 3 Que é o nível Que ele vai estar Os ursos O hug Vai dar 4,2 De dano Tá vendo Então isso aqui Tá um pouco Forte Vamos colocar Só 2 de dano Aqui Baixa pra 3,4 Fica um pouco Mais decente Porque senão Dá muito dano Nisso aqui Então isso aqui Tá tranquilo Ele vai aprender Isso aqui No nível 3 Não nível 2 Tá bom Habilidade disponível No nível 3 Perfeito Ok Então o urso Vai ter isso aqui Vamos dar uma olhada Nas outras habilidades dele Vamos dar uma olhada Nas outras habilidades dele Por exemplo Maul Aqui Ela dá 1,5 de dano Quando ele estiver No nível 3 Isso aqui vai dar 2,5 Que tá ok Tem um segundo De cooldown Talvez devesse ter Um pouco mais De um segundo Deixa eu olhar Deixa eu olhar Outra habilidade dele Antes da gente Nervar essa Sweep Tá bom Sweep Habilidade clássica De urso 1,7 Essa aqui pode ter Um segundo De cooldown Ok Gosto de um segundo De cooldown Nessa Maul A gente vai colocar Pra 2 segundos De cooldown Talvez até mais 3 segundos De cooldown Que é uma habilidade Dá um pouco mais De dano Tá vendo 2,5 de dano Ok Gasta 1 de range Só E essa habilidade Aqui ela tem 5 segundos De cooldown 1 segundo De cast E ela tem 5 É Vai dar 2 Poder até Dá mais É uma habilidade Cuda ao longo 2,5 2,2 2,25 Pronto Dá quase 4 De dano Ok Beleza Ok Então Urso nerfado Com sucesso A gente colocou Uma habilidade nova Para o nível 3 Dele também Deixa as coisas Acontecer Porque Nossa Tava ruim Galera Os caras chegam Aqui Matam um No máximo Dois E morrem Eu vou ficar De olho Nisso aqui Ok Vamos ver Nosso amigo Wes Allen Aqui O que ele vai Conseguir fazer Ele está Na missão De matar Os ursos Ele está Andando aqui Ao redor Dando uma olhada No cenário Aparentemente Ele está Curtindo o cenário Achou um urso Ali Vai brigar Brigou com o urso Vendo as informações É Agora Agora está Sustentável Tive que sentar Um pouquinho Ali Enchemana Mas ficou Sustentável A briga Com o urso Olha só Exato Nossa Quase morreu Uau Tá bom Na hora que toma O hit Ali do urso Também O negócio Dói Nossa Quase morreu De novo Aquela magia Que a gente Acabou de colocar No urso Que tem um Tempozinho De cast Ali O negócio É pesado Mas pelo menos Agora A galera Consegue Consegue O pack Então esse É o tipo De balanço Que a gente Tem que fazer Todo momento Tá bom Porque a gente Vai ter que olhar Todo momento Eles estão pedindo Por exemplo Nerf De paladino Certo Inclusive A gente tem que colocar Uma habilidadezinha aqui Pro nível 3 Dele Seria interessante Isso aqui A gente pode colocar Disponível No nível 3 Poderia fazer Ou simplesmente Com a habilidade No nível 4 Também Tá ótimo Tá ótimo Eu consigo tirar Isso aqui Daqui Quero tirar Como é que eu tiro Também tô nerfando Aqui um pouquinho O paladino Tá vendo Eu diminuí Aqui a quantidade De dano E a quantidade De cura Que ele causa E aumentei Aqui a quantidade De mana Que ele vai utilizar Para utilizar Aqui o light hill Tá bom Galera Essa magia Aqui não ficou Do jeito Que eu gostaria Que ela ficasse Mas tudo bem Eu fiz uma magia Aqui pro nível 4 Também no paladino Que vai chamar Hand of God Mais uma magiazinha De cura Só que essa aqui É só cura Mesmo Então ele vai Basicamente Conseguir se curar Aqui Tá bom Galera Dá uma cura De uma vez E vai curando Por tempo Essa aqui tá self only Essa aqui tá correta Só que eu vou Colocar um cooldown Até maior Aqui 5 segundos Tá Colocar um cooldown Bem grande Que esse cara Aqui quando ele tiver Nível 4 Ele vai conseguir Se curar bem Tá vendo 4.4 de cura De uma vez Depois 2.2 Por 4 segundos Ou seja Vai se curar Aí 8 Uns 10 pontos De vida só Numa magia só Talvez até Seja meio muito Talvez esteja Realmente puxando O saco Dos paladinos Aqui sem saber Deixa eu voltar Pra cá Vamos ver Como é que estão Os kobolds Estão mortos Dá respawn Aí na galera Pra variar Ajudar a galera E de fato Galera Olha só Ninguém É muito raro Meu Deus Ficou Obrigado Tava em cima De uma árvore Pouquíssimas pessoas Estão aparecendo Aqui nas aranhas Aparentemente As aranhas Estão complicadas De lidar É muito difícil Não ver alguém Morrendo aqui Eles vão lidar Com a aranha Paladino Aparentemente Paladino Consegue lidar Aqui Agora As outras classes Olha só Vamos ver o maguinho Mas aí Chamou duas Vamos ver esse outro Ah não Estão até conseguindo Ok Não está terrível Não Está terrível Não Galera tem Utilizado mais As aranhas Aqui Deixa eu ver Como é que está Beauty Está de 4.01 Galera não está gostando Está bem Ali né Convenience 3.88 E danger De 10 Tá bom Então aquela área Talvez a gente Tinha que melhorar Vamos ver Essa área Aqui galera O perigo Está bem baixo Tem muita gente Aqui né Convenience 8.39 Beauty De 3.88 Meu Deus O beauty Dali é pior Do que eu daqui Interessante Vai desses outros lugares Aqui Tem alguém Ainda não vi Ninguém Aqui nesses coboldos Também Essa área de coboldos Aqui está tão legal Tem que arrumar Ela um pouquinho Bom É o que eu falei Tem um carinha Tem dois Não um né Tem um carinha Aqui fazendo essa missão Dos coboldos Enfim Deixa eles aí Aqui o beauty Tá um pouquinho melhor Tá vendo Convenience Bem perigosa A região Essa aqui também É bem perigosa A região Mas o beauty Tá de 5.75 Ou seja né No geral Nossas regiões São muito boas Obrigado Vamos dar uma olhada Nessa região aqui O que o galera Tem achado Beauty dela Não tá tão Grande assim né De fato Quando você coloca Árvores E coisas de cenário Não conta tanto Pro beauty Geralmente O que conta mais Pro beauty É justamente As decorações Bom saber isso Vou marcar Isso aqui Pra próxima Vamos olhar Esse cara aqui Aparentemente Ele tá indo lá Talvez a gente Tenha que dar Um certo Up aqui Nos druidas Né Esse cara aqui Qual que é a habilidade dele Ele manja Ele manja Tá com uma boa arma Tá com a missão De matar 15 ursos Vamos ver Pra ele chegar lá Não tem tanta gente Nível 3 ainda Galera Pra juntar né Pra ter muita gente Aqui brigando Vamos ver aqui Se ele vai conseguir Vamos ver Chamou 2 É Chamar 2 Aí não tem o que fazer Né Chamar 2 Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tem que tomar cuidado Se não se chamar mais de 1 O negócio tá ferrado Né O negócio tá ferrado Enfim galera Vamos encerrar o episódio O episódio para por aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou bem longo Uau O tempo voa Jogando isso aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Mais episódios Vai ser um prazer Continuar jogando MMORPG Tycoon 2 Aqui pra vocês No próximo episódio Provavelmente A gente vai criar Nossa região Pra nível 4 Já que tem uma galera Aqui que tá nível 3 Quase sem players Já daqui a pouco Que a gente tem caras nível 4 E seria interessante A gente já ter uma região Configurada pra isso Certo? Mas espero que vocês tenham gostado Comigo Aquele abraço do ar Que espero ver nos em breve E até mais Tchau